Convenhamos, evoluir pokémons no app Pokémon GO não é uma tarefa muito fácil. Quando a criatura em questão é um Pidgey ou uns Batch, é uma coisa, mas um Eevee é uma coisa mais difícil, já que eles não aparecem tão facilmente e precisam de 50 Candy para serem evoluídos. Depois de tanto esforço esperando por um Jouton, pode ser uma decepção ganhar um Flower. Para evitar isso, você pode realizar o seguinte procedimento. Ao capturar um Eevee, coloque o nome dele como Spark, do jeito que tá aparecendo aí. Se você quiser o Jouton, Pyro se você quiser o Flyron e Reiner se você quiser um Vapron. Bem simples né? Os nomes podem parecer estranhos, mas eles vêm de um easter egg presente no jogo que faz referência a três mestres pokémons do desenho original. Se essa dica te ajudou, deixe seu like, compartilhe aí com seu amigo que também pode ajudar ele, beleza? Bom, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui e até mais!